Música Fica esperando alguém que me dê um coração E aí E vejo o tempo A tua mão tem valor Eu tenho que ver com a cabeça de mim O teu sorriso lindo Como eu me encabei Você deitou e rolou E abusou Meu amor Me deixei sozinha Você deitou e rolou E abusou Meu amor Me deixei sozinha Você deitou e rolou E abusou Meu amor Me deixei sozinha Você deitou e rolou E abusou Meu amor Me deixei sozinha Você deitou e rolou E abusou Meu amor Me deixei sozinha Me tornou e rolou Me tornou e rolou Me tornou e rolou E eu te dou valor Eu me entreguei E abusou E abusou E abusou E abusou E abusou Meu amor Quem deixei sozinha E abusou E abusou Me tornou e rolou E abusou E abusou E abusou E abusou E abusou A CIDADE NO BRASIL